Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwood Formático, trabalho rápido em formação Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Pedreiro Se você está chegando agora, já lhe faço convite Se inscreva no canal, ative o sino Pra você receber aí diariamente as notificações e vídeos São dois vídeos por dia, um de manhã ou uma tarde E se você precisar também de um suporte Mesmo se você assistir um vídeo do canal Seja ele qual for E você de repente precisa de uma informação adicional Entre em contato comigo através do WhatsApp Com certeza assim que eu puder eu respondo pra vocês Mas lembre-se Eu não fico o tempo todo com o telefone Sempre de manhã ou à tarde eu respondo vocês No sábado até o meio-dia, uma hora da tarde Domingo eu não uso o telefone Mas você pode mandar sua mensagem Que no posteriormente, no dia seguinte Com certeza sua resposta será dada Pessoal, é o seguinte Baseado em muitas mensagens que eu venho recebendo Diariamente Referente ao que? Ao contrapiso O que é o contrapiso? Vai, sábado, mostra pra gente O contrapiso nada mais é do que esse concreto Que ele é feito em cima da base Previamente preparada Vocês podem notar aqui que o meu contrapiso Ele é alinhado, tá? Ó, sendo alinhado Esse contrapiso, do jeito que ele tá aí Se eu desempenar ele depois Eu posso até assentar uma cerâmica Em cima dele Tá certo? Mas eu não recomendo fazer isso por quê? Porque existe a questão da impermeabilização Tá? Essa base tem que ser feita E depois você tem que fazer a regularização Tá certo? Impermeabilizando o local Pra depois você fazer o assentamento Do seu piso cerâmico Por ser anato Enfim Tá? Mas diretamente do contrapiso Eu não recomendo Porque você pode ter problema aí As pessoas fazem Mas não é o correto Mas eu venho recebendo muita mensagem Muitas mensagens mesmo De pessoas que estão tendo problema Com o contrapiso Algumas pessoas falam Ah, o meu contrapiso Ele tá Está esfarelando Está soltando areia Né? Eu percebi Quando eu caminha Nós falamos Do sistema de abrasão Que é aquele desgaste Superficial Que isso ocorre, né? Nas placas cerâmicas Chamam de PI No caso aqui É aquele desgaste Por exemplo Uma garagem Aqui é uma área externa Aqui as pessoas vão trafegar Em cima do concreto De repente vai passar um carro Né? Passar pessoas Enfim E isso com o passar do tempo É sofrer desgaste Mas as pessoas falam pra mim Paulo, eu acabei de fazer o contrapiso É... Dois dias depois Eu começo a caminhar no contrapiso Ele começa a soltar areia É normal? Eu falo Não, é normal Aí, quando eu começo a indagar as pessoas Elas falam Ah, o meu pedreiro colocou ali Né? Mostra pra gente o carrinho Ele colocou ali Teve um caso Que o cara colocou Seis carrinhos de areia Desse daí cheio E um saco de cimento Pessoal Tá totalmente errado Tá? Não se usa colocar essa quantidade Esse carrinho aqui Ele cheio Derramando A gente vai dar 4 latas Agora você pega 4 latas Vezes 7 7 carrinhos 4, 8, 12, 6, 20 24, 28 São 28 latas De areia Pra um saco de cimento Nesse vídeo Eu vou explicar pra vocês Como é que você deve fazer o concreto Corretamente Tá? Outra coisa importante Vai fazer o concreto manualmente Mexendo Vou deixar a foto do lado aí Não pode ter preguiça Tem que mexer 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 É jogado primeiro Areia Abrir areia Quanto mais você abrir Mais fino ficar Mais fácil Fica de mexer Joga o cimento Cimento de boa qualidade Tá? Você pode utilizar Tanto o CP2 Que a secagem É... É pra uso geral Né? E o CP3 É secagem lenta Ele é mais recomendado Pra concreto Outra coisa O concreto Ele deve ser feito Tá? Igual aqui Aqui nós almoçamos E eu já vou botar Tá? Quando eu acabar esse vídeo aqui E vou vir desempenando Dando acabamento Tá? Depois de uma meia hora 40 minutos depois Pra ele enxugar legal Aqui no caso Eu estou fazendo com os piquetes Tá vendo? O piquete apareceu O que eu vou fazer? Aqui eu vou dar uma marretada nele Jogar um pouquinho de concreto E aí eu faço o acabamento por cima Pra não deixar a madeira aparecendo Não é esteticamente que é feio, né? Ah... Como é que é feito o concreto, pessoal? É jogado areia Nós vamos fazer isso na prática agora É jogado areia Tá? Depois o cimento Depois a pedra Tá certo? Vou explicar na prática agora Pra vocês entenderem Como que a gente faz Vem comigo Bom, pessoal Estou aqui com areia Areia grossa, viu? Estou com areia grossa E estou com a minha pedra Pedra britada Tá? Ah... Pessoal, é o seguinte Só pra deixar bem claro O seguinte Vou fazer um pouquinho mais Ah... Essa lata aqui É uma lata de tinta Tá? Me vai ter um pouco de tinta Essa lata deve ser usada Como referência Dezoito litros Então são oito latas Como essa cheia Tá? Como eu falei Se você não tem a lata Você vai pegar com base Esse carrinho aqui Só lembrando que existem Alguns carrinhos maiores Tá, pessoal? É importante salientar isso Eu tenho um carrinho em casa Uma marca muito bem conhecida E é maior que isso aqui Então o correto é você Basear pro lado Mas esse carrinho aqui É um carrinho padrão Tá? Então essa é a lata Que você vai utilizar Pra você fazer a medida São oito latas como essa No máximo Misturando nove Balde de dez litros a mais Tá? Não faça medida de areia Aqui Tá errado Certo? Quantidade de areia Cada carrinho Seria isso aqui Outra coisa Basear pro tamanho de pá Também Não seria o legal Por quê? De repente você pega A pá com menos areia Você pega a pá com mais areia Então você não pode basear Pela quantidade de areia Então essa é a quantidade De areia Que vocês vão levar aqui São dois carrinhos E meio Tá? Olha lá Essa é a quantidade Aqui eu tenho Eu tenho Três latas como essa Cheia aqui Mostra pra gente Lá de baixo Eu vou jogar esse carrinho de areia Lá Tá? Vem comigo Me acompanha Esse é o primeiro carrinho Concreto a gente ter feito Tem uma rada Que não é essa aqui E quem é concreto Olha um cacatão Lá aqui Esse é um carrinho de areia Estamos aqui Três latas cheias Vamos lá pegar outra Pessoal Por favor A esposa Voltou aqui agora Ela falou Eu até cortei aqui Porque eu ia estar dando 16 litros Não é pra cortar não Eu notei que essa lata Realmente Quando eu peguei ela Ela tava um pouco mais curta Tá? Então a lata tem que ser 18 litros Vem pessoal Isso aqui é uma lata de tinta Não sei por que motivo O pessoal diminuiu 2 litros a menos Mas é 18 litros Tá pessoal? Tá bom? Então procure uma lata Que tenha essa quantidade 18 litros Tá? Tô meio observado Eu falei Não, não Eu vou voltar e mostrar pro pessoal Que nesse canal aqui A gente tem que ter Tem que ter a Compromisso com a verdade Então lá foi colocado Um carrinho Outra coisa pessoal Jogue essa areia Quando vira o depósito Em cima de uma base Concreto Tá? Se jogar em um lugar Que tem terra Pega por cima Tá bom? Não pegue Terra Junto com a areia Porque não é legal Concreto Tá? Principalmente Se você for trabalhar Com esse concreto Em uma caixaria Já pra caixaria Pessoal Eu recomendo aí Que vocês utilizarem Sete latos Agora mostra pra gente Aqui ó Ó lá Então é outro carrinho Certo? Então aqui eu tenho Seis latos Vem comigo Agora Deixa eu passar a pau Vem com o momento da gente Vou levar o trabalho E esse lado E esse lado E esse lado Aqui eu tenho Seis latos Tá? Agora nós vamos jogar Mais Duas latas Ao meu carrinho Vem comigo Agora pessoal A parte importante Joguei dois Dois carrinhos Que são seis latas Latas E agora eu vou jogar Mais duas latas Mais meio carrinho Aliás Meio carrinho não dá Porque é seis latas São duas carriolas São duas carriolas e meia Vai lá Tá bom? Essa é a quantidade Mas o correto É você medir em lata Júlio Lido Vem comigo Olha pessoal Lá tem um monte de areia Aqui eu tenho oito latas de areia Grossa Limpa Aqui na minha cidade Na minha região Nós temos a areia lavada Ela é uma areia boa para concreto Pessoal A areia lavada é o seguinte Essa areia lavada Ela não é muito bom usar sozinha não Tá? Porque ela é uma areia que ela tem os seus grãos São muito grandes Certo? Essa areia é boa para quê? Sabe o que que é? Para vocês fazerem um chapisco Fazer um Envelamento da base Mas eu sempre falo Quando a areia lavada Mistura com areia fina Ou média Essa areia aqui É areia grossa Mostra pra gente Tá? Ela é areia grossa Tá? E nós temos areia média E areia média e areia fina Mas para você fazer areia média Você pega A metade por exemplo Duas latas da gossa Duas da fina Você faz areia média Misturada Agora eu vou jogar um saco de cimento De 50 kg aqui em cima Pessoal Estou com um saco de 50 kg Mota pra gente Esse aqui Esse é o cimento Rotorã Tá? É o cimento que comumente Está mais sendo usado Tá certo? Então você pode utilizar Outras marcas também Agora nós vamos abrir ele em cima E espalhar Pessoal Após vocês abrirem esse vento Em cima do areia Tá? Todo o conteúdo do saco Deve ser espalhado assim Olha lá Esse método é pra concreto Batido normalmente Mecanicamente Ou seja Bitoneira Ele deve ser feito Dentro de outro procedimento Tá? Inclusive no canal Eu tenho um vídeo Onde você preparar o concreto Na bitoneira Recomendo utilizar Bitoneira grande É um de 600 litros Ele é posto total Feito isso meus amigos O próximo passo é o nosso É a gente virar isso concreto Tá? É onde o bicho pega Como é que a gente Viu isso concreto aqui Olha lá Cortando aos poucos Tá? Olha lá Caso o cabo da enxada Começar a ficar liso Que é normal Nada como um creme natural Tá? Aí É assim que o pino na raiz faz Bom Nós vamos agora virar Duas viradas Dessa forma aqui Pegando de baixo Tá vendo? Quando vocês misturarem O concreto Com o areia com o cimento Quero ficar numa cor só Tá bom? Vou misturar e já volto Bom pessoal Fizemos a primeira virada Tá? Naquele mesmo sistema Nós vamos fazer nova média Notem Mostra pra tirar o esquerdo Tá bom? Boa tarde pessoal do outubro Hein? Boa tarde Tudo bem? Que? Tudo bem por aí? Tá bem eu tô Só não tô dormindo direito Por que? Nenê não deixa Nada Certo Pessoal Notem que no meio do Do nosso traço aqui Nós temos aqui Partes Que não foram misturadas Com areia Cimento e areia É aqui que dá o perigo Tá vendo? Então se você tem aí um pouco de Preguiça Né? Pra mexer o concreto Manualmente Falou com a bitaneira Viu? Mesmo assim Tem que ficar cuidado Tem que saber bater Mas se for bater Manualmente Tem que ser assim Ó É duas viradas Tá vendo? Tá vendo? Mexer o concreto Pessoal Mexer o concreto É uma É uma É um exercício bom Fôlego Com certeza O cara não fica barrigudo O cara não fica barrigudo Porque o pai não faz concreto Faz nada Só o serviço de acabamento Se eu voltar a fazer os concreto Tá um meio brabo Que eu fazia Esse barrigão aqui já era Entendeu? Dovido Ó Ó Tá aí Olha Que maravilha Certo? Bem misturado Ah Outra coisa importante Viu? É Caso a areia Estiver molhada É um problema Por que que acontece? Se a areia estiver molhada O cimento não vai misturar com ela Tá bom? Vai secar Pra você fazer o concreto Faz favor Tá vendo? Pris Essas partes aqui Ó Quando elas não são misturadas Elas podem de fato aí Trazer problema Pessoal Não precisa mais que isso aqui Ó Tá vendo? O restante agora Pra você quando recolocar a pedra Molhar Né? Mas olha Olha aí pra vocês Tirar uma base De como que ele deve deixar aí O ar e o cimento Aqui no meio Ó Não tá crudo não Viu? Ó Não é? O meio tá misturadinho Agora eu vou abrir Quanto mais fino vocês abrirem Mais extenso Melhor é Certo? Aí você pode estar se perguntando assim Vou fazer um concreto Com essa quantidade só de areia Nesse cimento Ela errou Eu não vou acabar minha obra Né? Bom Aí É uma outra situação Pra quem já leu a Bíblia E já leu a Bíblia Conhece um pouco Jesus falou em parábolas Né? Ah Das duas torres Primeiro se assente Calcule Né? Pra você não passar vergonha Então se você pretende construir Você tem um dinheiro Né? Pra você fazer Faça o que você consegue fazer Se programe Porque se você querer colocar areia demais Pra economizar Depois você vai mandar mensagem pro Paulo Pedreiro Paulo Pedreiro O meu concreto tá esfarelando Né? Aí eu pergunto a você Se é sincero comigo Você colocou um coisa de areia Eu coloquei sete carrinhos Galinhota de areia Não preciso falar mais nada Não Se você fez isso Tá fazendo isso Você tá achando que eu vou resolver seu problema Arranca fora e fazer a decisão Desse jeito aqui Ó Então é aqui o seguinte Vai abrir dessa forma Ó lá Mostra pra gente divertir aqui Faz um tour pelo concreto aqui Pela massa Pirarei o cimento virado Ó lá Tá vendo? É isso aí Mais uma vez no meio Ó Não tá cru Tá vendo? Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou jogar dois carrinhos de areia Cheio Ó Desculpa Dois carrinhos de pedra Aqui em cima Eu vou espalhar E jogá-lo Depois o processo é o mesmo Paula A quantidade de água Pessoal Seguinte A quantidade de água Eu até tenho em casa Uma quantidade que eu coloquei lá Vai dar aproximadamente Acho que umas 5, 6 latas de água Talvez menos Né? Eu vou até Eu vou até agora encher uns baldes com água lá De 10 litros E vou jogar aqui Tá? E vou deixar aqui no final do vídeo A receita A quantidade de areia A quantidade de cimento Pedra E a quantidade de água potável Tá? Não vem usar o resto da água Da máquina de lavar roupa não Tem sabão Mesmo que manda botar detergente Na qualquer Tá? É água potável A água que você bebe Pra tomar banho E cozinha com ela Jogar agora Eu vou jogar A pedra Tá bom? Eu já volto Pra gente dar aí uma finalizada Tá certo? Pra gente poder jogar água E vou deixar no final do vídeo Quanto que eu gostei Outra coisa A quantidade de água Vai depender da situação da areia Tá? Se a areia estiver seca Como essa aqui Você vai gastar mais água Se ela estiver molhada Vai ser menos água Tá bom? Então eu vou lá encher o carrinho de areia De pedra E já volto Pra gente finalizar o vídeo Até já Não sai daí não Bom pessoal Joguei dois carrinhos de pedra Eu vou deixar a foto do lado São dois carrinhos O carrinho você pode pôr ali O carrinho Né? Ele vai estar cheio Porque o volume da pedra Ele é menor Quanto que a quantidade Pode deixar o carrinho cheio É jogado espalhado Aí eu passo Né? Essa copa Que que eu passo agora? Agora eu venho jogando a água Entendeu? Agora eu venho jogando a água no meio Certo? Eu vou jogar aqui uma quantidade boa de água Vou medir no moldinho aqui Tá? E vou deixar pra vocês no final do vídeo aí A quantidade de material que eu utilizei Certo? Pra fazer esse concreto Depois também eu farei um outro vídeo Onde eu vou explicar pra vocês Quantos metros quadrados eu faço Né? Com um traço de concreto como esse aqui É uma espessura de 5 centímetros Jóia? Vou ficando por aqui Espero que esse vídeo tenha ajudado É certo? Não tente economizar Vê pessoal Não tente alguma receita de bolo Se você não seguir a risca A receita Algo vai dar errado Então se o traço concreto É oito ou nove latas Tem que ser respeitado Cimento não é tudo igual Certo? Existem várias marcas de cimento Nem todas são iguais Essa marca que eu mostrei pra vocês agora No começo do vídeo É uma marca muito boa Muito bem conhecida Certo? Muito obrigado Se inscreva no canal Ative o sininho Que eu tenho certeza Que vocês vão aprender Aprender de verdade Viu? Faça as medidas Dentro da lata dos 8 litros Não use baldinho como esse aqui não Tá errado Valeu? Fui, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri